Um dia eu sonhei de voltar a dois mil anos atrás mesmo, se tivesse uma máquina do tempo. A ciência quer inventar uma máquina do tempo para pegar o que as pessoas falaram a dois mil anos atrás. Já pensou em ouvir a voz de Jesus? Mas eu fui na minha mente, eu fui. E eu fiz essa música. Eu queria estar lá para falar com aquela gente do amor que Jesus trouxe ao mundo carente. Eu queria ser o ladrão perdoado que à beira da morte, da vida eterna, foi assegurado. Eu queria ver ao vivo o sangue quente Que escorria da fronte daquele homem inocente Eu queria ser o ladrão perdoado que à beira da morte, da vida eterna, foi assegurado. Agora! Mas eu descobri Neste mesmo instante eu senti Que eu estava lá naquela cruz Naquela cruz Naquela cruz E que Jesus me perdoou E me deu a salvação Porque eu era o ladrão O ladrão O ladrão O que eu me vi naquela cruz Se não tem que gravar de novo Fazer uma instrumentação legal Aleluia Aleluia Glória a Deus Quantos ladrões se converteram na prisão por causa do voz da verdade? Muito Você também era um Porque Deus pôs todo mundo debaixo do pecado Amém Para que ninguém se gloriasse Falar Sou melhor que aquele Eu sou Hoje Tem crentes que lutam Eu sou melhor que aquele Tem ministérios que falam Eu sou melhor que aquele Todos estão debaixo do pecado Amém Mas resgatados Amém No sangue de Jesus Amém Aleluia Amém 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 Obrigado.